Eu gosto de levar coisa boa pra você aí em casa, eu cheguei aqui na Kamali e recebi uma notícia excelente, já vou te dar essa notícia, olha só gente, quantos acessórios você vai encontrar aqui, um pra cada look diferente, você vai encontrar acessórios pra qualquer ocasião, notícia boa pra você, até 50% de desconto à vista, quer mais uma? Pode parcelar em até 4 vezes, fique ainda mais linda com a Kamali, vem pra cá!